Para os aplausos de vocês, vem aí, Luizão do Forró! Ei, mulher namoradeira, dançadeira de primeira, Pro cabra não perder o tom, Pro cabra não perder o tom, Pro cabra não perder o tom, Serra, Tempé e forró do bom, Por favor não me atormente, não tente, me tira a decisão, E essa vida é passageira, deixe-me na poseira, Quando eu me acho e não vou perder o tom, E eu me acho nesse sol, E eu não vou perder o tom, Sou nordestina, acostumada e rasta-pé, Vou levando a minha vida, se do jeito que ela é, Que não é só de festa, sem zoeira, Pois então é brincadeira, E pra viver eu tenho fé, Pra viver eu tenho fé, É, pra viver eu tenho fé, Eu vou forró, no caldo mole, O que me dá sustância é toque de fôlego, O que me energiza é toque de perfeição, No compasso nordestino, mulher é meu desafio, E o pulsar do meu velho coração, É, do meu velho coração, Do meu velho coração, Forró de pé de serra é forró do bom, Forró de pé de serra tem forró do bom, Tem mulher na moradeira, Dançadeira de primeira, Pro cabra não perder o tom, Pro cabra não perder o tom, Pro cabra não perder o tom, Serra tem pé e forró do bom, Por favor não me atormente, Não tente me tirar desse som, Que essa vida é passageira, Deixe-me na porrozeira, Quando eu me ache não vou perder o tom, Eu me acho nesse som, Eu não vou perder o tom, Sou nordestino, acostumado em rastro pé, Vou levando a minha vida, assim do jeito que ela é, Que não é só de festa, sem zoeira, Pois em tudo é brincadeira, E pra viver eu tenho fé, Pra viver eu tenho fé, Pra viver eu tenho fé, No forró, no capimole, O que me dá sustento, É toque de folhe, O que me energiza, É toque de percussão, No compasso nordestino, Mulher é meu desatino, E o cruzado é o meu velho coração, Do meu velho coração, Do meu velho coração, Luizão do forró, Aqui no programa é Nelson Moura na TV. O que ouve? O que ouve? O que ouve? O texto é o meu velho coração, O que é isso?